Trago o presente, renascidos na extinção, como desprezados. Uma nova espécie de desprezados está caçando Elixir pelo sistema. Quando ele achar vocês, tarde demais. Fico, precisamos impedir. Opoia-se àqueles que querem nos aniquilar. Proteja nossa casa contra os mortos. Matar não é o suficiente. Eu nomeio você para um assassino. Use os ossos dos mortos para construir um futuro para os vivos. Estamos fora do alcance da morte.